O que é a cabeça de um monumento, que é móvel, que é uma cabeça mecânica, que vai se movendo e vai virando parte por parte. Fica aqui numa praça de praga. É muito interessante mesmo. Aí ela tá mudando o rosto, mudando a posição. Tudo mecânico, dá até pra ouvir o movimento. Vai formando. Formando a cabeça. Tá virando o rosto. Pronto, aí virou. O rosto foi pra frente. Agora vai virar pro outro lado. Tá virando. Agora virou pro lado de cá. Vai virar de novo. Ela se move em vários eixos. No eixo de baixo totalmente. E também em cada camada dessa. Ela fica mexendo aí do lado, tem uma coisa linda. Pessoal da engenharia mecânica pira com a cabeça dessa aí. Cheio de camada se mexendo e formando um rosto. Passeio de barco aqui. Vamos passar embaixo da ponte. No centro de praga, onde eu estive agora a pouco, em cima dela. On our right, in the low structure of Elio's Brickyard, Who finds the Franz Kafka Museum? Legal. E aí, em cima. O que é isso? Eu comprei as medalhinhas dentro da igreja e molhei na água benta, mas essas aqui eu vou levar para o Brasil. As margens do rio Moldava, o pessoal esperando para fazer um passeio de barco, e aqui é o rio de corte do centro de Praga da República Tcheca. E aí tem vários monumentos na ponte, sobre o rio, e ali são os barcos de passeio. E hoje está fazendo sol. Na Idade Média, para acessar a cidade dentro do castelo, é necessário passar para um portal, que aí você tem um local bem largo, até chegar ao portal de entrada, como tem e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL